O calor do coração, essa mania colorida, são coisas da vida Não demora muito agora, todas as lutinhas de fora Pau que leste na areia, o que não será A chave se eu peço de ver Pau que leste na areia, o que não será Essa noite eu quero te ver Te envolver de seus rios Te derrubar de prazer Pau que leste na areia, o que não será Que apenas sobra a mim Essa noite eu quero te ver Te envolver de seus rios Te envolver de seus rios Essa noite eu quero te ver Pau que leste na areia, o que não será Essa noite eu quero te ver Te envolver de seus rios Se você não me enxergar, viu? Muito obrigado Obrigado Beleza, gente Você quer dançar Por todo mundo Um beijo enorme Futebol Amo vocês Eu estou aqui, ó Aqui, comigo Beijo Amo vocês Obrigado.